Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas. Eu fui para São Paulo recentemente e comprei algumas coisas na 25 de março, shopping. Eu vim mostrar o que eu comprei, então se vocês quiserem ver o que eu comprei, é só continuar ligado. Vamos lá? Assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui até o shopping Aldorado e lá tem uma calunga. E eu comprei esse lápis de cor aqui, o Faber-Castell Aquarelável 48 cores, que, nossa, tá muito difícil achar no site. E lá eu achei por R$56,60, que é o mesmo preço. Então valeu a pena se você tava querendo. A minha recomendação é se você tá procurando esse lápis, olha no site da Calunga e no produto tem um link embaixo, um link embaixo escrito lojas. E aí lá você pode conferir qual loja que tem o produto disponível. Então eu achei assim. Eu olhei lá no site, vi que tinha no shopping Aldorado, que é um shopping que eu costumo ir quando eu vou a São Paulo, e aí eu comprei lá. A segunda coisa foram esses livrinhos aqui de drinks, café, cupcakes e cookies que eu ganhei do meu esposo. E lá tem uma feirinha e cada livro era R$10,00, então ele me deu isso porque eu adoro cozinhar. Obrigada, amor. No outro dia nós fomos até a 25 de março e passamos no Armarinhos Fernando. E lá eu comprei esse gel antisséptico, foi R$3,33 e conjuntinho de lixas aqui por R$0,90. Então valeu bastante a pena. Na 25 eu comprei um monte de bijuterias. Esse daqui é um colar. Eu comprei na loja Lance Bijuterias, que fica descendo a ladeira à esquerda na calçada. Eu paguei R$9,99. Eu paguei R$9,99, um ótimo preço. Comprei também esses brincos de borboletinha por R$5,99. Não resistia a pressão da sociedade e comprei esse brinco aqui, que eu paguei R$3,99. Comprei também esse brinco. Eu comprei também esse brinquinho de gatinho, que eu achei bem bonitinho. Também foi R$5,99. Esses brincos são folheados, né? Então eles têm um preço um pouquinho acima de uma bijuteria qualquer. E na loja eu também comprei esse brinco aqui, rosinha, bonitinho. Também por R$5,99. E esse bichinho aqui foi presente do meu esposo. Obrigada, amor. E depois eu fui numa loja do Shopping Ladeira, do Shopping Ladeira Porto Geral, que fica na ladeira mesmo. Foi numa loja, que eu não lembro o nome agora, mas logo que você entra, é a segunda maior loja à esquerda. Então você não vai se confundir se for até lá. E eu adoro essa loja. Eu acho que é a minha favorita de lá da R$25,00, porque os preços são muito bons. E, bom, é bijuteria, né? Então não tem como você exigir uma qualidade maior. Mas eu vou pelo preço mesmo, porque é muito bom. Então vamos lá. Eu comprei esse monte aqui de elásticos de cabelo por R$12,10. Gente, vem 72 elásticos por R$12,00. Eu acho que vale muito a pena. Eu adoro esses elásticos, porque eles não arrebentam o cabelo, né? Então eu gosto muito. Eles parecem meia calça. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Cada pacotinho vem com seis. E eles são assim. Olha, bem parecido com meia calça. Então eles, sabe, eles... Bom, eu não sou nenhuma profissional, mas dizem que meia calça não estraga o cabelo. Então eu suponho que esses elásticos também não estragam. Eu também comprei esse colar por inacreditáveis R$6,00. Muito lindo, né? Olha. Comprei esse colar aqui também por R$6,80. Olha. Muito baratinho. E de colar foram só esses. E agora os brincos. Esse daqui eu comprei no caixa mesmo, porque a moça perguntou se era meu. Eu falei que não, mas perguntei o preço e acabei levando. R$0,80, gente. Comprei esses brincos de pérola. Claro que não é pérola original, mas muito bonitinho por R$0,90. Comprei também esse brinco aqui com pedras pretas e um pouco topaz por R$3,60. Esse brinco verde aqui por R$4,20. Olha ele melhor aberto. Que lindo, né? Comprei esse verdinho aqui por R$1,70. E esse pretinho por R$3,50. Olha ele abertinho, que lindinho. E na 25 de março eu só comprei bijuteria mesmo. Eu não sou uma pessoa, assim, muito aficionada em bijuterias, mas eu gosto muito. Então, pra atualizar aqueles que eu já tinha comprado há muito tempo, então resolvi dar uma passadinha lá. E pra você que tá pensando em ir lá na 25 e nunca foi e quer algumas dicas, eu dou três recomendações pra você. primeiro, é cuidado com a bolsa, porque lá passa muita gente e as pessoas têm o costume de cortar a sua bolsa e roubar os seus pertences. Ou elas colocam a mão na sua bolsa e pegam as coisas. A minha sogra também já foi vítima dessas pessoas e ela teve a sua bolsa cortada. ainda bem que ela conseguiu ver a tempo e não levaram nada. Então, se você for lá, então toma cuidado com a sua bolsa, deixa ela sempre na parte da frente pra você ver, porque a gente se distrai olhando, então isso faz com que as pessoas se aproveitem dessa situação. A segunda recomendação é que você leve também um pouquinho de dinheiro, mesmo se você for usar cartão ou débito, o que for, leva também um pouquinho de dinheiro, porque tem algumas lojas lá que não aceitam dinheiro, como essa da Ladeira Porto Geral que eu falei há pouco. Então, se você for comprar lá, eles só aceitam dinheiro. E a terceira recomendação é que você vá com roupas muito confortáveis, tênis e tudo que for necessário pra você, pra andar muito, porque lá se anda muito, muito, muito. Tem muita coisa pra ver, não só coisas de bijuterias como de fantasia, tem calçados, tem quinquilharia de plástico, então, assim, os preços são muito bons e se você tem vontade de comprar isso, se você gosta disso, vá com tênis. Depois da 25, a gente foi almoçar na Liberdade, no Asca, que é um restaurante que vende lámen, é muito bom e eu recomendo se vocês derem uma passadinha na Liberdade, fica na Avenida Galvão Bueno. Assim, os preços são muito bons, em torno de R$16, eles não cobram taxa de mesa, eles não cobram taxa de garçom e se você for lá, recomendo que você vá bem cedo, muito antes do horário que você costuma almoçar, porque a fila é enorme, eles só aceitam dinheiro, mas depois que você for lá, você vai gostar muito, porque o lámen é muito bom, já fui duas vezes e eu gostei muito. Então, depois que a gente almoçou na Liberdade, a gente passou na Ikezaki, que é uma loja que tem lá na Liberdade e também tem outros lugares em São Paulo, e lá os preços são muito bons de cosméticos. Se você for em São Paulo, dê uma passada na Ikezaki, porque você vai gostar muito. Então, se você for na Ikezaki, você vai gostar sempre de alguma coisa, porque lá, assim, é quase impossível você sair sem alguma coisa. Dessa vez, como eu já tinha tudo estocado, algodão, acetona, só comprei alguns esmaltes que foram presentes do meu esposo. Muito obrigada, amor! Vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu escolhi. Os esmaltes da Débora Seco estavam em promoção nesse dia, de R$3,99 por R$0,99. Eu escolhi esses aqui, acho que tinham cinco ou seis cores pra escolher, mas eu não gostei das outras duas, acho que é laranja ou alguma outra cor. Esse roxinho aqui, roxo escuro, chama Salute Intense. O roxinho, o rosa, o Zé Bombom, esse verde água, verde folha bem claro, Belle Poire, não sei se é assim que se fala, e esse azulzinho, Pledge Mare, não sei. Da Hits, eu comprei só esse, da Marina, é o Hits Girl. Da Colorama, eu comprei esse cinco. O 40 graus é o que eu tô usando agora, fiz a unha antes de gravar esse vídeo, e eu achei muito bonito, ele é um vermelho bem aberto. E como eu tenho, eu sou oriental, né, geralmente quando eu uso esmaltes vermelhos, principalmente, se o esmalte ele não for bem aberto, a tendência é ficar mais fechado. Então, eu gostei bastante do resultado. Da Ana Hickman, eu só comprei o Maré, que eu já tinha, e comprei de novo, porque acabou, eu gosto muito desse esmalte. É um azul, azul mar, sabe? Eu gosto muito dele, pra fazer degradê, principalmente. E esses da Colorama, eu comprei o Figo, que eu já tinha, e como ele voltou na moda, com uma cor Marsala, eu comprei de novo. Comprei esse verdinho, o verdinho Natureza Viva. Comprei o Lua, pra fazer estoque de novo, porque eu adoro, pras francesinhas e branquinhos. E o Conto dos Pássaros, que é como se fosse um nude, mas assim, isentado. Gostei bastante, porque eu adoro nude. E essas foram as minhas comprinhas de esmaltes. Ufa! Ufa, até que enfim, acabou. Então, essas foram as minhas comprinhas, em São Paulo. Eu não sei se vocês gostam desses vídeos de comprinhas, mas eu gosto de assistir, então resolvi gravar pra vocês. E é isso. Se você gostou, me dê um like, se inscreva no nosso canal para mais novidades. Qualquer dúvida ou sugestão, me deixem aí nos comentários. Super beijo, e até a próxima. Tchau! Que é o Gril Cremoso. Eu comprei na loja Lance Bijuterias, que fica... Como é que eu vou dizer? Graças. Isso.